O vereador hamburguense Gerson Petef apresentou o requerimento para que a Prefeitura providencie uma mudança no horário de funcionamento da farmácia comunitária. A ideia é que o local não feche ao meio dia. É um projeto nosso, porque veio da comunidade. A comunidade nos questionou o porquê da farmácia comunitária fechar ao meio dia. E a partir disso nós estamos tramitando na Câmara de Vereadores um projeto, uma indicação para o Poder Executivo, especial para a Secretaria da Saúde, para que a farmácia comunitária não feche mais ao meio dia. Porque hoje estamos vivendo um período de dificuldade da população. E a população muitas vezes tem só esse período aí das 11h30 até 1h da tarde para buscar o seu remédio. E muitas vezes a gente passa ali na 1ª de março, filas enormes de pessoas ali paradas esperando a farmácia abrir. Ora, num mundo globalizado, num mundo moderno como hoje, é questionável, vamos dizer assim, o porquê de um órgão público fechar ao meio dia. Eu trabalho ao meio dia, aqui não fecha, os hospitais, enfim, as lojas, tantas coisas ficam abertas. Então nós não queremos que o pessoal da farmácia perca seu almoço ou tenha alguma coisa contrariada. Nós queremos um remanejo de turno, nós queremos acrescentar, quem sabe, outras pessoas ao serviço, mas que a farmácia comunitária não feche. Que ela abra às 8h da manhã e fique aberta até às 17h, 18h, enfim. Segundo o vereador, a Prefeitura deverá se manifestar nos próximos dias sobre a solicitação. O projeto foi apresentado, a indicação é um requerimento, vamos dizer assim. Foi apresentado e o Executivo tem 30 dias para responder, para me dar a posição sim ou não e fundamentada. Isso já deve ter 10 dias, então temos aí mais, no máximo, 10 dias, uma semana, para ter a notícia oficial. Se vai haver um movimento para abertura, isso vai continuar igual. Mas mesmo assim já estamos, vamos dizer assim, entrando, fazendo nossos contatos a nível do Executivo para que haja essa mudança.